Cadê a Lara? Ô Lívia, cadê a Lara? Não sei? Tá caindo! Então pula na bolinha, Lívia, pula! Pula na bolinha, Lívia! Esse é o meu papai Esse é o meu mamãe Esse é o meu mamãe Esse é o minha maminha Esse é o Isaac Só que sou eu A Lara Que chega no canal 25 E o meu papai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL